Fala Catara! Tudo bem com vocês então? Catara, eu vou jogar a primeira partida da temporada 7! Isso aí galera, vamos jogar lá a primeira partida, a temporada estreou hoje, dia 8, e bora jogar uma partidinha aqui pra ver as novas armas, as skins, bora lá! Deixe o seu like, inscreva-se no canal, e faça a loja de itens, apoia o criador, canal do Mumu, tudo junto! É isso aí galera, vai lá na loja de itens e apoia o canal do Mumu! Catara, nós já tá na partida! Olha o meu rastro de fumaça que eu ganhei, olha isso! É muito grande essa nave galera! É muito, é tão estranho! Eu vou olhar pra cima e foi uma nave, cantando a nave! Catara, nós vai cair aqui! Sabe por quê? Porque nós vai tentar achar uma nave do alienígena! Olha o nosso irmão, tem várias aqui ó! Olha o nosso irmão, tem várias aqui ó! Já pegado! Tem um monte! Olha! Hahaha! Olha as armas se faltaram! E cadê a Sniper voltou e eu falei naquele vídeo? Tem outro vídeo que a gente... Contra, eu faço de se matar a... Ah, hahaha! Porra! Hahaha! Hahaha! Orra! Nossa, chatíssimo! Pegou! Nem deixou tomar o chudão! Ah! Nem tô aí hein meu irmão! Ah, ah! Deixa eu jogar aquela cena agora Ah, ah! Ah, ah! Ah, nois! Tá tirando no você, ó! Que desespero! Ah, tá escuto! Muito bom! Ah, tá muito forte! Ah, tá muito forte! Uh! Uh! Com esse peixinho? Tá sem modição! Eu vou armar isso! Tá sem modição! Beixão! Esses últimos! Muito bom! Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! É queimado! É infinito! Nooooooo! Se eu for pegar... Não vou pegar M424 Eu vou pegar a outra nova Só para testar Nossa! Ha! 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 olha tem um surto vamos tentar achar alguém do lado olha lá o cara está tirando de você tem que ajudar aqui oi vou mandar oi 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 vou mandar oi 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 les oi 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 Nossa! Quase! Eu tô feito ele! Tão que apalcado, pessoal! Tão só, tão só! Encontra uma llama! Tão! 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 Ah! Precisa bateria! Olha! Tão! 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 Olha! Tão! 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 nossa estava com pouca fita fomos bem fomos bem não preciso reclamar para finalizar esse vídeo espero que você goste deixe seu like e inscreva-se no meu canal e até o próximo vídeo tchau tchau